Música Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É ou não é? Meu amigo, a gente tá sabe aonde? No bairro Afonso Gil Olha só, mostra aí, filho Meu amigo, a situação aqui é bastante complicada É bastante constrangedora E olha só, filho, chega aqui também, filho Mostra aqui a gente A gente tá em cima de uma ponte improvisada, meu amigo Olha só Vem aqui, vambora, meu filho Chega aqui, cuidado pra não cair, viu? A situação aqui é bastante complicada Bastante constrangedora Pra população do parque Afonso Gil Na zona sul da capital Onde a população tem sofrido demais Com a falta da galeria aqui nesse local Olha só, meu amigo, o esgoto aqui tá terrível Tá fedendo muito nesse local Além de também que muitas pessoas já adoeceram aqui A meninada já caiu dentro desse buraco aqui também O negócio aqui tá difícil, tá complicado E a gente veio pra tentar dar uma solução à população E pedir também ao poder público Que faça algo pelos moradores aqui do parque Afonso Gil Na zona sul da capital Baixa um descaso aqui Toda vez que a gente tem que sair de moto aqui A gente tem que rodear por lá Porque nunca tem esse serviço aqui pronto Meu amigo, a situação daquela casa ali tá pra ser engolida, meu amigo, viu? Do alto tamanho dessa cratera Desse buraco aqui Ali também da falta de pavimentação no local A situação é complicada A situação é difícil Nós estamos com 14 anos esperando Essa galeria aí não tinha um metro de fundura Não tinha um metro de largura aí É por causa da erosão Mas também, por outro lado O poder público não é só o culpado Da golinha eu fraguei gente jogando lixo aqui Que o carro passa Ter dois em dois dias o carro do lixo passa aqui Então a população também é culpada também Em primeiro lugar O senhor já procurou os órgãos competentes? Dá várias vezes Eu tenho vários documentos Tem alguma coisa aí pra mostrar? Aqui são reclamação do povo É o povo, se não é vacinado Querendo essa galeria que tem em casa Que vai cair aí, ó E aqui é pra Letrobras, aqui Porque os portos que tem daqui pra baixo Estão tudo dentro da galeria Estão seguros na fiação Nós somos os Zingador E viemos vingar mais um problema Na região sul da capital É ou não é? É sim É com você, Beto